Alguma vez você jogou Dragon Age? Ouvi falar, provavelmente você já ouviu desse game. Mas você já jogou? Algum? O último que você jogou foi qual? O meu, o meu último Dragon Age foi o, se eu não me engano, Inquisition. O último que foi lançado. O último Dragon Age lançado foi o único, na verdade, que eu joguei até hoje. Pois é, acho que vocês sabem do que eu vou falar nesse vídeo aqui. Está há 18 meses de ser lançado um anime, Dragon Age 4. Boas notícias para os fãs da série de Caçadores de Dragões. O jogo está em ótimo estado e chegando nos polimentos finais, de acordo com um dos desenvolvedores. Ele está dentro do planejamento e não deve ter atrasos. Se tudo for verdade, por volta do final de 2023 o jogo deve sair. Não se sabe ainda muito sobre o jogo. Porém, ele se passará no império de Tevinter. Outro detalhe bastante importante. Os desenvolvedores estão excluindo quaisquer planos de multiplayer, pelo menos por hora. Em favor de uma campanha single player robusta e excelente. Eles estão focando bastante no modo single player, em campanha, em uma boa história, em boas quests. Ao invés de se focar em aspectos de co-op e multiplayer. Obviamente, maiores informações ainda serão reveladas, mas por enquanto, dia oficial, é o que temos. E aí, animação grande ou baixa para Dragon Age 4? Você é fã do jogo? Chegou a jogar outros games da série? Eu testei apenas o último, que eu não sabe, gostei. O que você acha? Acha que Dragon Age tem lugar ainda? Tem mercado? Tem público para Dragon Age 4? Você acredita no sucesso desse jogo? Eu me lembro quando eu joguei o último Dragon Age que foi lançado. Eu me lembro de ter jogado o arco inicial dele. Até o momento em que você vai para aquele castelo, lá no topo daquela montanha congelada. E a partir dali o jogo de fato começa, mais ou menos isso. Então, eu joguei aquele arco, que é um arco bem grande, aquele arco inicial. E quando chegou na parte do castelo, que eu ia de fato começar a jogar Dragon Age. Por algum motivo, eu parei. E não é porque eu estava achando o jogo chato, não. Eu parei porque, sei lá, teve algum lançamento de algum outro jogo que eu estava querendo mais. Ou, eu não me lembro exatamente o que aconteceu, mas eu acabei abandonando o Dragon Age. E até hoje, eu não fechei. Eu só joguei o arco inicial mesmo. Algumas pessoas até chamam aquela parte de prólogo. Mas o fato é que Dragon Age 4 está vindo. E é ano que vem que ele vai chegar. Pessoal, por enquanto é isso. Um grande abraço a todos vocês. Deus abençoe. E até o próximo vídeo.